Olá, meus amores do quinto ano. Estamos aqui de volta. Espero que vocês estejam bem, né? Ficando em casa, se cuidando. E hoje estou de volta para falar um pouquinho sobre o livro Paradidático do segundo bimestre, que é Mamãe Tacareca. Bom, a autora é Juliana Vermelho Martins e quem ilustrou, como sempre eu digo, ilustrações são os desenhos da história, né? Foi Cecília Esteves, a editora FTD. É uma história um pouquinho triste, eu não vou ler a história. Vou fazer um resumo em cada página, eu vou ver, vou falar mais ou menos o início do capítulo. Aqui são dedicatórias, aqui falam dos capítulos e aqui começa a história. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você vai no final, na capa, e lê a sinopse. O que é a sinopse que vocês já aprenderam? É o resumo da história, né? Eu só vou ler rapidinho para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, aqui diz assim, exércitos inimigos invadem o território de Leonardo. É uma verdadeira luta do bem contra o mal. Ou seja, a história é de duas crianças, uma de quatro anos e uma de oito. Vou continuar a leitura. É uma verdadeira luta de bem contra o mal. Seus heróis caem quase sem forças, mas uma grande energia surge e eles se levantam. Nas brincadeiras do garoto, tudo é possível. Quer dizer, também trabalhava a imaginação. Ele é irmãzinho o tempo todo. No entanto, o real inimigo de Leonardo é um monstro grande e escuro que chegou de repente. Já vou explicar. De mansinho. E assusta não só a ele, mas também a sua mãe. Provocando a sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. Bom, o início da história diz assim. Diz que Leonardo e Lúcia eram dois irmãos muito unidos. Eles gostavam muito de brincar, sempre usando a imaginação. Eles tinham uns pais muito presentes, né? A mãe e o pai brincavam com eles o tempo todo. Davam muito carinho, muita atenção. E num belo dia, eles estavam na sala, eles sentiram um certo movimento. A batalha se aproxima. Tudo começou quando eles viram os pais entrando no quarto. Ele viu aquele tumulto. O menino que era mais velho, o menino com oito anos, a menina com quatro. Então, ele às vezes tentava, como ele tinha mais maturidade, ele tentava ajudar a irmãzinha, né? Falando coisas mais suaves, para que ela não ficasse tão triste. Ele viu aquele entra e sai no quarto. Ó, vou ler só esse parágrafo aqui, ó. Os dois irmãos, cada um a sua maneira, sentiram que alguma coisa, muito, mas muito grave, tinha acontecido naquela casa. Bom, os pais estavam com aquele problema, né? Que eu vou dizer já, já. No capítulo 2, a invasão. No dia seguinte, eles já tinham esquecido a história toda. O que que aconteceu? Aqui ele fala que eles estavam brincando. E a mãe estava triste, porque ela tinha que dar uma notícia para os filhos, né? Ela ficava observando eles, levava-os para a escola. Então, aqui diz que do espelho retrovisor do carro, ela ficava observando os filhos, pensando como dá aquela notícia tão triste para eles. A entrar em casa, ainda armados de espadas, a laser, quer dizer, tudo dentro do carro era brincadeira. Dentro de casa, eles corriam pela casa, faziam barulho, sabe? E eram muito, eles eram bem livres, eles usavam da imaginação o tempo todo e os pais sempre ali dando apoio. E o menino, o Leonardo, ele sentia, antes dele saber o que estava acontecendo, ele relata aqui que ele sentia um monstro, como se tivesse um monstro subindo nas costas dele. Quer dizer, ele estava triste, mas ele não sabia porquê. Aí, o que aconteceu? A mãe chamou os dois e disse que tinha nascido uma bolinha no seio dela. E que ela teria que tirar essa bolinha. Ela não podia usar termos científicos, porque eles eram muito pequenos. Então, ela contou que ela ia ter que tirar a bolinha, que o médico ia ter que cortar, que ela ia ficar uns dias no hospital e que depois ela ia tomar um remédio muito forte, né? E eles, na ansiedade, eles ficavam perguntando para a mãe. Vou ler esse pedacinho aqui, ó. A cada vez que Mônica, Mônica era mãe, ela voltava para casa, Lúcia, que era de quatro anos, perguntava. Já foi tirar a bolinha? Mônica ria e dizia. Não, meu amor, ainda não. Mas como demora isso? Então, a Lúcia estava muito ansiosa. Ela queria que acabasse logo com aquilo. Lúcia, a pequenininha aqui, estava muito triste, muito ansiosa. Ela sabia que não era uma coisa boa. Então, chegaram as férias de julho. E Mônica e Gabriel, que era o pai das crianças, fizeram uma proposta maravilhosa para as crianças. Perguntaram assim. Vocês querem passar uma semana em Castro, nas casas do tio Rodolfo e do tio Paulo? Quer dizer, eram dois tios. Cada um tinha um filho. Um tinha uma filha, outro tinha um filho. Aí eles, naquela animação, eu quero ir para a casa do tio Rodolfo, brincar com o Pedro, falou o menino. E a menina disse que queria ir para a casa do tio Paulo, ficar com a Aninha, que era a menininha. Posso? Posso? Aí a mãe, claro que pode. Cada um na casa de um dos tios, por uma semana. Quer dizer, por que que ela fez esse pedido? Que ela ia fazer a cirurgia, né? Aí eles perguntaram, vocês não vão ficar com a gente? A pequenininha que não entendia muito bem o que estava acontecendo. Aí a mãe, não Lulu, nós vamos voltar para casa. Na segunda-feira eu vou para o hospital tirar a bolinha. Viu que coisa boa? Oba, ela disse animada, para logo em seguida fazer voz de choro. Quer dizer, tudo que ela dava vontade de chorar. E o garoto sentia-se pesado, como se tivesse um monstro nas costas dele. Ele não sabia explicar o que era, mas aquilo era ansiedade, preocupação que ele tinha com a mãe. Então eles foram para a casa dos tios e ficaram lá enquanto a mãe ficou no hospital. No quarto capítulo, um tempo de trégua. Quer dizer, a semana de férias tinha sido maravilhosa. Eles estavam na casa do tio, mas como as casas eram uma do lado da outra, eles não sentiram solidão. Um brincava com o outro, ali tinham os primos, os amigos dos primos, um monte de crianças para brincar, coisas gostosas para comer. Eles nem lembravam mais que existia bolinha, médico, hospital, tentaram esquecer um pouco. Mas como tudo acaba uma hora ou outra, chegou o dia em que o pai foi buscá-los. E o pai não levou a mãe. Aí eles falaram assim, ué, cadê a mamãe? Os dois ao mesmo tempo, que sentiram falta da mãe, né? Aí o pai disse que ela tinha ficado em casa, que ela estava se recuperando da cirurgia, que ela não podia fazer muito esforço. E depois tem um caninho, ele tinha que explicar tudo no vocabulário deles, né? Então eles diziam assim, tinha um caninho saindo de dentro da mamãe, que ela tem de carregar para lá e para cá. Para que isso? Eles perguntaram assustados. Aí o pai explicando, para que o lugar em que o médico cortou, não fique enchendo de sangue. Ela tinha três caninhos desses, mas dois deles já foram retirados. Agora só sobrou um, que deve sair daqui a alguns dias. A pequenininha disse assim, ué, que nojo. Torceu o nariz. Mas eles perguntavam, e ela está bem, papai? Está sentindo muita dor? O menino, que era mais maduro, né? Tinha uma preocupação maior que a menina. A menina não entendia muito bem. Mas ela sabia que era algo muito triste, né? Fazia um esforço enorme para manter aquele monstro escuro, que teimava em reaparecer longe de suas costas. Claro que está bem, dizia o pai. Ela sentia um pouco de dor, sim. Mas toma os seus remédios que o fazem passar. Você vai ver, assim que nós voltarmos para casa. Quer dizer, o pai tentava tranquilizá-los. Eles iam estar com a mãe, vão ver que ela não estava tão ruim assim. Eles logo se despediram dos tios, dos primos. Fizeram a viagem, voltaram brincando dentro do carro, né? Leonardo criava fórmulas em seus tubos de ensaio e era ajudado por Lúcia. Quer dizer, sempre tentando brincar de alguma coisa, né? Aplicava as poções em ratinhos. Tentaram várias combinações, alimentos sem sucesso. O menino era poderoso demais. É a brincadeira deles, né? Fala da brincadeira. E no capítulo 5, o exército se recupera. Mamãe gritou a Lúcia ao entrar no quarto. Ela pula sobre a cama e quase se joga sobre o colo da mãe. E a mãe, preocupada, grita, cuidado! Gabriel e Mônica gritaram ao mesmo tempo. Quer dizer, o medo deles é que a menina, sem querer, tirasse o dreno da mãe, que era o tal caninho, né? Lúcia se assustou e começou a chorar. Desculpe, não tem problema, querida. É que eu fiquei com medo de você bater aqui, onde tem o curativo. Ou de acabar puxando, sem querer, esse caninho. Lúcia pediu pra ver. E disse assim, mamãe, você está bem? Aí ela olhou pro filho, né? Mais adiante, disse assim, Oi, Léo, que saudade de vocês. Está tudo bem comigo? Venham já aqui os dois me dar um beijo. Um de cada lado da bochecha. Ela era muito carinhota, ela era uma mãe muito presente. E ela sentia essa ausência, né? Dos filhos. E o sofrimento que era grande, ela não podia passar para os filhos, porque eles eram muito pequenos ainda e não entendiam. E esse caninho aí, isso dói? Não dói nadinha. Ele serve pra não deixar encher de sangue, onde o médico cortou. Aí eles diziam, o papai já explicou pra gente. Aí ela dizia, mãe, isso mesmo, muito bem. E vocês sabem como é que eles chamam essa bolsinha que fica pendurada no caninho? Aí eles disseram, não. Aí ela disse assim, cachorrinho. E os quatro começaram a rir desse jeito estranho de chamar uma coisa daquela. As crianças achavam aquilo super esquisito, né? Aí a menininha começou a latir imitando um cachorrinho. Ela adorava imitar os bichos. Eles estavam contentes de voltar pra casa e de ver que a mãe estava bem. Perguntaram como é que tinha sido. A preocupação deles era a mãe ter sentido dor. Se tinha doido muito, se ela tinha visto a bolinha que o médico tirou. Quiseram ver os curativos. A mãe dizia assim, não, eu não vi a bolinha. Eu estava dormindo o tempo todo. Por isso não senti dor. Nem vi quando foi feita a cirurgia. Mas por que tem curativo dos dois lados? Não era uma bolinha só? A pequenininha quis saber. A Lúcia. Era uma só, mas o médico fez uma plástica no outro seio. Para que os dois ficassem parecidos. Quer dizer, para ela não ficar sem o seio, o médico fez um enchimento, né? No mesmo formato do outro. Por isso tem curativo nos dois lados. Agora vocês vão tomar banho, fazer um lanche, depois ver televisão. Vamos deixar a mamãe descansar um pouco, disse o papai Gabriel. Levando as crianças para fora do quarto. Aí o pai começou a brincar. Quem vai tomar banho primeiro? Ela, Lu. O menino falando. Não, primeiro eu, Léo. Um jogava para o outro a hora do banho, né? Ninguém queria tomar banho. Pelo jeito eles tinham começado um novo período de brigas. Como eles brincavam muito, eles também brigavam. Aí começava o tumulto. Aí foi aquela guerra para tomar banho. Eu sei que acabaram tomando banho. No capítulo 6, estamos perdendo a guerra? As crianças começaram a ficar preocupadas, né? Será que a mamãe vai reagir? Será que vai dar certo? Nos dias seguintes, Leonardo passou a ajudar Gabriel na tarefa de esgotar o cachorrinho. Quer dizer, ele via o pai fazendo todo aquele procedimento. Como o nome correto, o menino aprendeu depois. A menina não adiantava falar que ela não ia entender. O pai disse para ele que o nome do cachorrinho era Dreno. Então ele sentiu-se corajoso ao ficar ali, enquanto o pai esvaziava o que tinha dentro do Dreno, numa pequena vasilha e depois usava uma seringa para medir a quantidade de líquido que saía. E o menino anotava os números em um papel e dizia assim para o pai, a gente precisa anotar os números para o médico ver que está diminuindo a quantidade de sangue e assim ter segurança para tirar esse Dreno da mamãe. E o tempo foi passando. Eles faziam isso todos os dias. O pai levava as crianças para a escola. E a mãe, após a cirurgia, teve que falar para os filhos que ia tomar um remédio, que ela ia ficar muito tempo deitada, ela ia se sentir mal. Aí eles começaram a perguntar como seria esse remédio, se seria pela boca. Ela disse que o médico ia fazer uma boquinha no braço dela para poder injetar o remédio, que era tipo uma injeção, que não entrava pela boca, né? E aí aqui, ó, sétimo capítulo, fim da trégua. Mônica já tinha tirado o último Dreno, assim como os curativos do seio direito. Só tinha sobrado um pequeno curativo do lado esquerdo. Até já frequentando de novo as aulas que ela fazia a universidade, ela estudava, pôde voltar para a faculdade e estudar também. As crianças achavam engraçado que a mãe também estudava, tinha tarefas de casa, tinha trabalhos para fazer. Bem, e dizia assim, bem, agora vocês sabem que agora não tem mais bolinha dentro da mamãe, não sabe? Aí eles disseram, sabemos, você já contou isso, falou o menino. Queria evitar aquele assunto que fazia acordar o tão monstro escuro. Quer dizer, fazia acordar a tristeza dentro dele, né? Aí ela começou a falar aqui, ó, que ia acontecer uma outra coisa. Essa bolinha não vai voltar a aparecer em nenhum lugar. Eu voltei de tomar uns remédios bem fortes. Quando ela fala que ela ia tomar uns remédios bem fortes. Aí as crianças perguntaram quando que isso ia acontecer, né? Aí começou aquele aperto no coraçãozinho do menino. O menino ficava muito triste porque ele estava vendo o sofrimento da mãe. Aí ela dizia assim, na semana que vem, eu vou tomar o remédio pela primeira vez. Daí nós vamos esperar uns 20 dias para ver se o meu cabelo vai cair ou não. Eles continuaram o almoço meio quietos. Eles estavam na mesa almoçando. Cada um olhando esfarçadamente para a mãe, tentando imaginar como ela ficaria sem cabelos. Perdão. Era tudo esquisito. Essa bolinha devia ser uma coisa muito do mal mesmo. Eles imaginando, né? Para fazer isso com a mãe deles, né? A batalha recomeça. Quer dizer, a mãe acabou de tomar, de fazer a cirurgia. Dizem que tinha tirado a bolinha e começaram as sessões de... No início eles não falaram do que se tratava, que era quimioterapia. Vocês já devem ter ouvido falar. É aquele tratamento para eliminar a doença que a mãe tinha, que chama-se câncer. Que ele também relata na história o nome da doença para os filhos. Foi muito triste, né? Então o tempo foi passando, o cabelo da mãe foi caindo. Ela prometeu aos filhos que ia comprar uma peruca bem bonita. Começou a usar uma peruca. Só que quando ela dormia, ela colocava um lenço. Que era para não estar o cabelo, né? A cabeça sem cabelo, a amostra. Para os filhos não ficarem tão chocados. Aí teve um dia que o menino chega no quarto, a mãe está dormindo, ele chega a ver. E ele comenta com ela no dia seguinte que a viu sem cabelo. Que ela estava com couro cabeludo quase sem cabelos. Aí ela fala para o filho, meu amor, a mamãe tenta usar a peruca durante o dia para não chocar tanto vocês. Mas durante a noite eu só ponho lenço, mas eu não posso controlar enquanto eu estou dormindo. Por isso você viu um pedacinho do meu couro cabeludo sem cabelo. Mas isso vai passar, ela dizia para o filho. Um golpe duro. Um dia eles estranharam quando na hora do almoço, a mãe passou correndo por eles e se fechou no quarto. Quer dizer, ela já estava vendo que o cabelo começou a cair, né? Lúcia encostou sua cabecinha no braço da mãe e começou a agradá-la dizendo, Tudo bem, tudo bem, eu vou cuidar de você. Agora eu já senti uma vontade muito grande de cuidar da mãe. O sofrimento das crianças era muito grande. E a mãe, cada dia mais desesperada. Então ela foi ficando sem cabelo. A menina fala que ela ficou engraçada, mas que não queria vê-la assim. E aqui, o inimigo mostra a sua força. Leonardo tentava pegar os bonecos, brincar. Mas aquele mal-estar, aquela sensação do monstro subindo nas costas dele, não passava, né? E a mãe tentava ser a mãe de sempre, mas ela sabia que no fundo, ela não era mais a mesma mãe. Ela tinha aquela tristeza, né? Tentava conversar com os filhos, mas a defesa também é poderosa. Vou ler esse pedacinho aqui para vocês. No meio seguinte, Leonardo acordou antes de todo mundo. Foi no dia que ele viu a mãe, que eu falei ainda há pouco, sem os cabelos, né? No capítulo 12. Aí ela diz assim, Eu estou sem peruca agora. A menina que queria entrar no quarto, ela avisa a menina que estava sem peruca. Aí a menina dá uma risada, acha engraçado. Aí no capítulo 13, a rotina se instala. Aí o tempo vai passando, aquelas sessões de fisioterapia começaram a fazer parte da rotina da família. Mas as crianças quando brincavam na sala, a mãe já ficava irritada. Claro, ela estava em tratamento, ela já não era a mesma. Antigamente as crianças corriam pela sala, brincavam e ela não se importava. E com esse tratamento, as crianças perceberam que ela ficou um pouco nervosa, né? E pedia que eles parassem. Seria possível vocês não entenderem nada do que eu falei? Mas que coisa! Ela brigava com eles. E eles não estavam acostumados com isso, né? Era só carinho, era só brincadeira. Mas ela estava passando por um momento muito difícil. E aí aqui diz no capítulo 14 que as lutas ganham nome. Então, a mãe usava peruca o tempo todo, a não ser para dormir, para tomar banho, é claro. A única que não queria ainda vê-la sem peruca e sem lenço era a Lúcia. Ao mesmo tempo que ela achava engraçado, ela sentia tristeza de ver a mãe assim, né? Às vezes as duas tomavam banho juntas e nessas ocasiões, a Mônica colocava uma touca de banho, como mostra aqui na imagem, na cabeça para que a filha não a visse sem peruca. De vez em quando, ela ainda perguntava à mãe, por que o médico tirou a rodinha desse seio? Eu já expliquei isso, ele abriu o seio, tirou tudo o que tinha lá dentro, colocou um saquinho com um gel e costurou. Por isso ficou esse risquinho que a gente chama de cicatriz. Quer dizer, ela tinha que dar nomes, né? Às situações, tipo dreno, câncer, quimioterapia, cicatriz, para eles poderem entender. Só que a menina era muito novinha ainda, ia fazer cinco anos, e ela não entendia nada. E dizia para a mãe que era esquisito. E perguntava se o cabelinho da mãe ia nascer de novo, a mãe tudinho, vai ficar tudo bem grandão, grandãozão, vai ficar do tamanho que eu deixar ele ficar. Aí ela dizia, oba, e bateu palmas. Mas, mesmo assim, ainda batia aquela tristeza. No capítulo 15, as coisas não são tão ruins assim. Ela chamou a mamãe para ir ao shopping, a mãe disse que não ia dar, porque ela ia tomar aqueles remédios, que ia fazer uma sessão de quimioterapia. Aí ela dizia assim à Lúcia, você vai fazer boquinha no braço outra vez, mãe? A mãe, vou. De novo? Ah, mas eu não quero que você faça mais isso. E a Lúcia dizia, é muito chato, mas a mãe diz, também acho, mas tem que fazer, não tem jeito. E depois dessa vez, é a vovó Marli. Quer dizer, cada dia, cada temporada, vinha uma avó para a casa deles. Veio a avó paterna, depois a avó materna. Não é legal isso? Dizia a mãe. Mas ela não gostava, ela não achava legal a mãe ficar fazendo boquinha no braço. Então, aí teve um dia que a mãe falou que estava sem peruca. A menina começou a botar a mãozinha nos olhos, como se quisesse ver, ao mesmo tempo não quisesse. Aí um dia ela gritou assim, Léo, eu não tenho mais medo de olhar a careca da mamãe. Lúcia saiu gritando pela casa toda contente. Quer dizer, naquela brincadeira de bota a mão no olhinho e tira, ela descobriu que ela não tinha mais medo, conseguiu ver a mãe sem cabelos. No fundo, ela já estava até achando a mãe quase bonita, com aquela cabeça lisinha. E no décimo sexto capítulo, espero que vocês tenham calma e paciência para ler, que a historinha é bem grande. Um dos grandes inimigos é derrotado. Então, ela derrotou o câncer. Vou terminar a história, porque ela é bem extensa. Concluindo, o menino, o pai conversou com ele, explicou que aquele monstro que ele sentia era tristeza, que a mãe foi fazer a última sessão de quimioterapia, ficou curada. Olha, afinal, como essa guerra começou? Aí, aqui explica tudo, que as sessões estavam chegando ao fim, a mãe consegue chegar na última sessão, os cabelos começam a crescer, porque eles já estavam cansados de lutar, né? O menino lutando contra o monstro, a menina lutando contra a aparência da mãe mesmo, né? E aqui diz o seguinte, a vida voltou ao normal, e diz assim no capítulo 19, que o soldado começa a abandonar a farda. Quer dizer, olha os cabelos da mãe. A mãe começou a sair na rua com o cabelo bem curtinho, que já estava crescendo. E a filha achou esquisita, ela falou, mãe, você vai sair assim? Ela falou, sim, não vou usar mais peruca. Aí a mãe foi crescendo o cabelo, foi ficando curada, e a vida voltou ao normal. No capítulo 20, o tratado de paz é selado, né? Fez a última cirurgia, a mãe, depois da químio, tirou a famosa, como é que se diz, o dreno, né? E a vida voltou ao normal. Aí chegou o carnaval, eles foram viajar. E finalizando aqui, definitivamente, a vida não podia mesmo ser melhor do que isso. Quer dizer, no final, eles se convenceram de que tudo não passou de um grande pesadelo. Que é aquilo, gente, como diz na história, se o câncer for descoberto a tempo, no início, o paciente pode fazer uma quimioterapia, né? Como foi no caso dela, da Mônica, e se curar realmente. Então, é até um alerta para as pessoas, né? Sempre fazer aquele autoexame, seja em qualquer órgão, principalmente no seio, fazer o autoexame, consultar o médico periodicamente, principalmente, no caso aí, a mulher, né? Claro que o homem também. E tentar descobrir antes, bem cedo, que é para que possa ter cura. que hoje existe esse tratamento, que é a quimioterapia, né? Mas, nos tempos antigos, antigamente não tinha isso. As pessoas morriam de câncer. Hoje, a gente já vê uma coisa mais atual, né? Só vai morrer se tiver que acontecer, na verdade. Mas, se você puder descobrir antes, e também cuidar, é importante. Uma coisa muito triste, né? Aqui, no caso, na família, era a mãe, mas acontece também com crianças, que é mais triste ainda, né? E, lembrando que, a gente sempre deve ir ao médico, fazer exames de seis em seis meses, seja homem, seja mulher, seja criança, né? O exame de sangue, principalmente. E é uma história triste, mas que tem um final feliz. que mostra que a pessoa pode se curar, né? Se ela descobrir a tempo. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu não li a história toda, porque ela é bem extensa. Vocês vão ler com calma. São 20 capítulos. Vocês vão ter paciência. Vão entender, mais ou menos, porque eu já dei uma... já fez uma revisão geral, né? E é isso. A mãe fica doente. Ela tenta passar para os filhos de uma maneira fantasiosa, e depois ela acaba tendo que falar a verdade, os termos científicos, né? Ela lida com a questão de ficar sem cabelo, por isso, mamãe está careca. O filho até aceita mais, mas a filha não aceita muito. Mas, no final, acaba aceitando. No final, a mãe acaba indo para a rua, com os cabelos ainda crescendo, né? E chega à conclusão que vai dar tudo certo. A família volta a ser uma família feliz, né? A mãe volta às brincadeiras, sempre com aqueles cuidados, que ela sabe que não pode pegar peso, que ela nunca mais vai poder fazer esforço. Uma vida quase que normal, né? Mas ela continua, vamos dizer, a história tem um final feliz, porque ela cura essa doença. E aqui vocês vão receber o encarte, que tem algumas perguntas, né? Que valerá um ponto para ser adicionada à sua prova de português do segundo bimestre. Ele vai valer um ponto. Aí tem as perguntas para você responder com atenção, com carinho, com muita atenção mesmo. Lembre-se que é um ponto para a sua prova de segundo bimestre, né? Não preciso ler, porque vocês vão ler em casa com calma. E são 11 questões, que elas vão totalizar um ponto. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só solicitar ajuda. Viu? Então, essa é a nossa história do segundo bimestre. Mamãe está careca. Isso é vivência, infelizmente, de algumas famílias, né? Algumas famílias passam por isso. Mas, na história, a gente tem certeza que teve um final feliz. Esperamos que todas essas famílias também tenham esse final feliz. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se cuidem. E até a próxima. Um beijo para vocês. E aí